O PSOL, sempre o PSOL, mais uma vez, tentou obstruir, criar meios para garantir que a bandidagem encontre você indefeso. É isso mesmo. Agora, o PSOL tentou estabelecer mais um obstáculo para que o cidadão de bem tivesse acesso a armas de fogo, assim garantindo que toda vagabundagem, ladrões, estupradores, encontrassem o brasileiro desarmado, frágil, indefeso, para que eles pudessem cometer os seus crimes. E aí o PSOL foi lá e tentou incluir no tal imposto do pecado, ou seja, mais uma tributação que o governo federal colocou para todos os brasileiros, o tributo a armas de fogo. Você que tem pote de arma, você que é caque, você que comprou uma arma de fogo, você sabe que está caro. Está quase impossível você comprar uma arma. O imposto que você paga é surreal, é mais que num veículo, é mais que em qualquer coisa. E aí o PSOL queria tornar ainda mais caro. Afinal de contas, a bandidagem consegue comprar arma sem imposto, de qualquer jeito, vai lá e compra sem registro. Agora o cidadão de bem, especialmente a classe mais pobre, teria mais uma dificuldade em se defender e defender a sua família. Felizmente, o PSOL foi derrotado e o imposto do pecado na arma de fogo foi excluído. Foram 316 votos contra o artigo do PSOL e 155 a favor. O plenário da Câmara rejeitou esse absurdo, essa aberração que essa gentalha esquerdista tentou colocar no Brasil. O PSOL prefere bandido tendo saidinha do que o cidadão de bem se defendendo. Eu volto a dizer, você cidadão de bem, trabalhador, para e pensa quando você vota no PSOL, quando você vota na esquerda. É isso que eles fazem. Eles tentam impedir você de se armar, você de se defender. Eles tentam impedir você de garantir que a sua família tenha segurança. Eles querem garantir que as mulheres possam matar seus filhos. São verdadeiros monstros. Essa gente é uma monstruosidade. Tem que se colocar um basta nos arrobos, na sanha autoritária da esquerda no Brasil. Isso é inaceitável. E o que mais me salta aos olhos é que muita gente não está falando sobre toda essa atrocidade que a esquerda tenta criar todo dia aqui no país. E aí, gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Lembra do Lula falando que a picanha era uma carne de luxo que podia ser tributada? Se não lembra, eu vou relembrar. Dá uma olhada aí. Sabe, vários tipos de carne. Você tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome ela pode pagar o impostozinho. Agora você tem um outro tipo de carne, que é a carne que o povo consome. Né? Frango, por exemplo, você tem porto ou frango, faz parte do dia a dia do povo brasileiro. Ovo faz parte do dia a dia. Pois bem, o Lula queria tributar a carne. Aí o PL foi lá, trabalhou, a pedido do presidente Bolsonaro, pra retirar a tributação da carne da cesta básica. Pra garantir que você não pagasse mais caro na carne. De contas, vamos concordar, a proteína é essencial. O brasileiro não consegue fazer mais nada e tributar ainda mais a carne seria um absurdo. Essa manobra, essa emenda pra retirar a tributação da carne, foi aprovada. E aí o que acontece? Os canalhas do governo Lula, aquela Janja e o Fernando Haddad, passaram a comemorar a retirada da tributação como se fosse deles. É o Haddad que queria te tributar, mentindo, dizendo que tirou o tributo. Dá uma olhada no vídeo. E o presidente Lula também teve a sua vitória ontem. Muito importante, muito importante. O presidente Lula tinha feito uma manifestação pública de que a carne tinha que estar na cesta básica, porque, afinal de contas, o acesso à proteína em mão tem que ser garantido a todos os brasileiros. Essa gente é canalha, é cretina da pior espécie, é uma gente viu, que mente sem nem ficar vermelho. É descarado isso. Tá aí a prova da mentira pra vocês. O Lula mente assintosamente o tempo todo. E aí, falando nisso, olha só, PGR rejeita incluir o gabinete da ousadia do PT em inquérito do Supremo. O Paulo Gonê, que é o procurador-geral da República, deu um parecer contrário à inclusão de membros do chamado gabinete da ousadia, que é a nova nomenclatura que o PT autodenominou para o que eles chamavam de antes de gabinete do ódio, uma gentalha que fica ali fomentando a raiva na internet. O pedido foi feito por parlamentares que se baseou em uma série de reportagens veiculadas pelo Estadão que mostra a existência de um esquema organizado por membros da SECOM, do Lula e do PT, que lembraria o gabinete do ódio. O grupo seria articulado para disseminar notícias e informações que fossem convenientes ao governo. Só que aí, como é conveniente ao governo, e a PGR é completamente aparelhada, o Paulo Gonê simplesmente entendeu por arquivar. E aí vocês vão lembrar, eu falei aqui no meu canal, hein? Dia 28, saiu uma matéria do antagonista sobre suspeitas de fraude numa mega licitação de 197 milhões de reais na SECOM. Os auditores do Tribunal de Contas identificaram elementos que levantassem a tese de vazamento antecipado. E aí, olha só que interessante essa matéria, o TCU manda a SECOM suspender a licitação para a rede do Lula por suspeita de fraude. Pois bem, a iniciativa do TCU veio do deputado Van Hatten. Parece que o pix de alguns jornalistas vai se atrasar. Afinal de contas, o dinheiro não cantou. Falando em não cantar, o Lula está numa campanha desenfreada. Ele está descontrolado, tentando dizer para todo mundo a todo tempo que ele não era corrupto, que não tinha corrupção no governo dele. E aí eu me deparo com essa manchete aqui. Lula disse que não há provas de corrupção na Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016. Tem até vídeo, dá uma olhada. Eu lembro da quantidade de denúncia de corrupção na Copa do Mundo. Eu lembro da quantidade de denúncia de corrupção sem ninguém nunca provar. Nunca se provou que houve corrupção nos estádios brasileiros. Nunca se provou que houve corrupção em qualquer esporte olímpico no Brasil. Nunca. Bom, eu vou relembrar vocês. Olha essa matéria aqui do lance. Ex-ministro detido por suposto desvios em obras da Arena das Dunas. Ex-ministro Henrique Eduardo Alves foi preso sob acusação de participação em esquema de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro na construção do estádio lá em Natal. E olha só. Delação confirma propina em três estádios da Copa do Mundo. São nos estados do Maracanã, no Rio de Janeiro, Mané Garrincha, em Brasília e Arena Amazônia, em Manaus. Fizeram um estádio no meio de Manaus, só fazeram uma oca lá no meio. Que nem tem futebol suficiente para esse estádio. E aí, olha só. Aí quem fez a delação foi o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo. Mas tem mais essa outra aqui. Ah, sempre o Cabral, né? Falou em corrupção. Tem Cabral. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, cobrou propina em obras da Copa do Mundo, segundo delações premiadas da construtora Andrade Gutierrez e Odebrecht. As informações são dos jornais do Globo e Folha de São Paulo. Tá aí, Lula, desmentindo você, seu canalha mentiroso cretino, que simplesmente se valeu de uma manobra judicial para ficar descondenado e quer reescrever a história. Mas a história mostra que teve corrupção no governo, sim. Não adianta mentir. E aí eu fico falando. Cadê a imprensa falando que o Lula faz fake news? Cadê a imprensa falando que o Lula foi lá falar fake news? Aí ninguém fala nada. A imprensa fica calada, fica quieta e deixa esse canalha mentir, como ele bem entender. Mesmo sendo um descondenado que até ontem estava cumprindo pena. E aí, falando em Lula, tá aqui. Lula é cobrado por indígenas na ONU. Nossas crianças continuam morrendo de fome. E aí, cadê a Greta? Cadê o DiCaprio? Cadê toda aquela gentalha para falar de genocídio indígena? Ficaram calados? Acabou o assunto? O que aconteceu? Por que eles não se manifestam mais? Por que eles estão mudos? Como diz o Emílio Surita, a matéria-prima do PT é o pobre. Enquanto houver pobre, haverá votos. E eles trabalham em cima do pobre, semeando a miséria, garantindo que todo mundo fique miserável para manter os eleitores do PT ativos elegendo essa gentalha. E falando nisso, gente, para encerrar aqui... Segurança preso por causa do 8 de janeiro está na cadeia há mais de um ano sem denúncia. O advogado disse que o Cleit tem esquizofrenia e chegou à beira da loucura em virtude da superdosagem de remédios. Vale lembrar que o Lula foi solto simplesmente por conta da mudança de entendimento sobre prisão em segunda instância. E parece que somente o Lula pode não ser preso antes de ser julgado e condenado. Porque aqui no Brasil, se o suspeito estava de camisa amarela, já é suficiente para jogar ele no calabouço e largar lá sem denúncia, sem processo, sem nada, até que a morte venha a buscá-lo. É um absurdo o que está acontecendo com as pessoas no dia 8 de janeiro. Tamo junto, um abraço, vamos processar tudo. Tchau, tchau.